O Positivo First é para quem precisa entrar no clima de smartphones sem exagerar em funções que raramente usa. Vem com bateria 1300, rodando o sistema Android 5.1 Lollipop com processador Intel Dual Core e 1 GB de memória RAM, mais do que o suficiente para os aplicativos mais comuns. Fora isso, ele é equipado com entrada para dois chips micro SIM, acesso à internet por Wi-Fi ou 3G e uma tela de 4 polegadas. Tem câmera frontal VGA para videochamadas e traseira de 3.2 megapixels para fotos e vídeos. Sem falar no espaço de armazenamento de 8 GB, expansível até 32 GB com cartão micro SD. E para você não ter dúvidas de onde ele cabe ou não, aqui temos um comparativo de tamanho.